O papo que a gente nutriu ali foi tão... A gente teve uma conexão intensa, porque a gente falou sobre as princesas que são renegadas. Renegadas, por exemplo. Ah, é? Mulan. Ah, sim. E Jasmine, antes pelo menos do live action do Aladdin e do live action da Mulan. Sim. Depois ficou super comercial, né? Ah, hypou, hypou, né? Aí ficou super comercial. É que agora, né, o Oriente tá hype, né? Então as pessoas são tipo, ai, nossa, vamos consumir isso daqui. Aí hypou as nossas princesas. Que antes a gente gostava antes de ser modinha, tá? Você imagina, a Jasmine eu já me identificava muito. Total. Vocês devem imaginar por quê, né? Não. Pô, por que será? Gente, vocês sabiam? Vou contar uma curiosidade que eu nunca contei. Minha família é árabe. Ah, não. Sério? E da Ana é asiática. Pois é, e olha, eu não me identificava com a Mulan. Olha que curioso. É mesmo? Eu queria ser a Cinderela. Porque ela era loira de olho azul, né, gente? É mesmo? E tem coisa que é considerada mais bonita do que a mulher loira de olho azul. Imagina, a menina asiática é considerada bonita. Nunca era, né? E aí eu achava que eu queria ser a Cinderela. Que eu tinha que ser a Cinderela. A Mulan, não. Não era maneiro, né? Não era tão legal. Mas eu amava a Mulan. Eu amava a Mulan, mas eu não me identificava. Tanto que as pessoas sempre falavam assim. Ai, quem que você vai ser da princesa? Ai, fulano vai ser tal, fulano vai ser tal. Ai, a Ana vai ser a Mulan. Eu não. Quem disse que eu vou ser a Mulan? Por quê? É. Por quê? Hã? Por que que eu não posso ser a Rapunzel? Por que que eu não posso ser qualquer outra? O gigante do João e pé de feijão. Já que eu sou tão alta. Total. Não, então você não tinha essa... Ela ia ser ou pé de feijão. Ou pé de feijão. De tão alta. Eu ia ser ou pé de feijão, gente. Passou muito. 1,78. Merecia ser o pé de feijão. É isso. Então você não tinha essa identificação quando você era menor, criança. Pois é. Isso é uma grande questão pra mim. Porque essa parada, né? Que eu falo muito, assim, no meu trabalho. Da representatividade. É importante que você fale. Exato. E eu acho que a representatividade, ela apareceu muito poucas vezes na minha vida, assim. Eu olhava pra TV, eu olhava pra revista, eu olhava pra desenho, filme de desenho. E eu nunca me via. Porque eu nunca tinha personagens parecidas comigo. E quando tinha, às vezes eu não me identificava. Tipo, a personagem da Dani Suzuki na Malhação da época da Dani, era uma personagem que era extremamente estereotipada. E era uma personagem que ela vinha do Japão e falava de um jeito, assim, bonitinho, né? Tinha uma coisa diferente. Ela entrava em cena, tocava uma música, né? Tocava uma música oriental. Tocava uma música oriental, tipo... E aí eu olhava praquilo e eu falava, pô, legal, ela se parece comigo. Mas ela não se parece comigo. E por que, né? Que eu tenho que me sentir representada por aquilo, sabe? E eu acho que a representatividade que eu falo tanto hoje em dia no meu trabalho é disso. Da gente poder se olhar, se identificar fisicamente e se identificar com a vibe, com a história, né? Da personagem. Acho que tem a ver com isso. E demorou muito tempo pra gente ter isso, né? Acho que nem hoje em dia a gente tem muito, né? Vamos combinar. Quantas vezes vocês assistiram alguma série, filme ou novela recente que tinha uma personagem protagonista asiática? É, então... Quantas? Na Netflix, acho que ultimamente que teve uma, né? Que teve um trio, não é? Como é que chama aquela série? Eu esqueci. Ou... É... Tipo... Never Have I Ever. Never Have I Ever. Essa série aí que eu vi. Mas realmente... Puxa... Eu tô tentando puxar que eu só lembro das Panteras. Pois é. Né? Exatamente. E as Panteras, por exemplo, você lembra como é que era a personagem da Lucy Liu? Extremamente estereotipada. Do tipo que ela entra e toca uma música asiática. Sendo que a Lucy Liu é americana. Tipo, não nasceu no Japão, nem nada, sabe? Isso aqui. E é uma parada que é isso, assim. Tipo, toda vez... Isso reforça uma ideia de que a gente não pertence a esse lugar, né? Porque, tipo, a personagem da Dani Suzuki é... Se eu não me engano, ela tinha vindo mesmo do Japão. Tem uma história assim. A personagem. A personagem. E a Dani é brasileira. Ela nasceu aqui. Ela é filha de família italiana e japonesa, né? E grande atriz. Beijo, Dani. Um beijo, Dani. E aí é isso, assim. E minha família, por exemplo, que é uma mistura de japonês com negro. A família do meu pai é toda negra e indígena. A família da minha mãe... Meus avós vieram do Japão, mas minha mãe é brasileira. Nasceu aqui. Eu também brasileira. Filha do meu pai e da minha mãe. Nasci aqui no Brasil. E é muito louco. Porque ver esses personagens na TV reforça uma ideia das pessoas que estão assistindo de que eu não pertenço ao Brasil. Aí chegam pra mim e falam... Ah, você é japonesa, né? Eu... Não, eu sou brasileira. Ah, não. Mas você é japonesa. Eu... Não, eu nasci no Brasil. Sou brasileira. Tudo bem? E sua descendência? Aí sim, né? Aí minha descendência, sim. Minha descendência é negra e asiática. Aí a pessoa... Negra? Ah, não. Negra. Isso foi uma questão pra você também? Cara, também. Eu acho que... Muito mais em relação ao meu pai. Porque viver com um pai que é negro numa sociedade extremamente racista é você aprender desde pequena o que é que uma pessoa negra passa, sabe? Do tipo... Já aconteceu de eu sair de mão dada com meu pai na rua quando eu era criança e perguntarem pro meu pai, onde é que você pegou essa criança? Tipo assim... Como se o meu pai não pudesse ter eu como filha, tá ligado? Tipo, gente, pelo amor de Deus, sabe? Olha que absurdo. E tipo, colocar o meu pai como se fosse uma pessoa que ia roubar uma criança, entendeu? Porque é um cara negro. Então, eu acho que é uma parada que sempre teve presente ali na minha vida e eu sempre questionei. Principalmente porque o meu pai, ele me ensinou sobre essas questões através da arte. Então, ele me levava em exposição, me levava em peça de teatro, me levava em performances que falavam sobre isso. E, às vezes, eu não entendia. Tipo, eu ia numa performance de um grupo, de um coletivo de arte que chama Frente 3 de Fevereiro. É um coletivo incrível, que fala sobre essas questões de racismo. E eles falavam sobre ser negro no Brasil e negar a negritude. O que é um negro negando a negritude? E tinha uma música. E eu cantava essa música quando eu tinha oito anos de idade. Eu não sabia do que eu tava falando. Mas, desde aquele período, eu tava entendendo o que eram essas questões de racismo no Brasil, sabe? Através da arte. Então, isso pra mim construiu muito sobre quem eu sou. E acho que essa relação com o meu pai me deu esse contexto, essa possibilidade de aprender, sabe? E aí, quando chega pra você... Você foi a primeira protagonista amarela, asiática, da Globo, né? Sim. Ou da TV brasileira em si? Da TV brasileira, em 1967, a gente teve a Rosa Miyake. Mas era... Gente, agora me deu um branco. Esqueci o nome do canal. Mas não era na Globo. Da Globo, eu fui a primeira só em 2017. Que doido, cara. Vocês são boas de conta. Vocês são boas de conta? Eu não sou boa. Faz quatro anos. Faz quatro anos. Ah, de 67. 67 pra 2017. Sim. 50? 50 anos. 50 anos, né? É, 50. Imagina, a gente errou. 67, 77, 57, 97, 97, 17, é. 50 anos. 50 anos depois, uma protagonista amarela na Globo. E você já tinha entendimento que você era a protagonista da novela? Cara, então... Pra quem não sabe, muita gente já sabe, ela fez Malhação, Viva a Diferença. Ela fazia a Tina e também em As Five, né? Que vocês sabem a musiquinha, né? Do... Seja o que quiser ser... Cara... Cara... Cara...